São mais de duas décadas contando histórias, fazendo histórias. Estamos falando da Agência 3, 21 anos. E para comentar a respeito disso, temos a satisfação de receber Paulo Castro, que é o CEO da Agência 3. Paulo, muito bom ter você aqui em grandes nomes. É um prazer é todo meu e que bom estar celebrando essa data aqui com vocês. Muito feliz. O passado nos inspira, o presente nos motiva. E o futuro? Só vem que a gente te conta no Brasil. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nova sede no Rio de Janeiro, unidade em São Paulo, isso é como que um presente para a própria agência? Isso é um presente para a agência e para essa equipe também. A gente está inaugurando uma nova sede no Rio, a gente realmente vai trabalhar no modelo híbrido, então a gente fez uma nova sede com toda a tecnologia de ponta, mas principalmente respeitando todos os protocolos sanitários, então a gente fez uma obra super importante para a gente ter essa nova sede, que também fica na Barra. E em São Paulo era um movimento, nós já estivemos em São Paulo por muito tempo e a gente está reabrindo o nosso escritório de São Paulo. Nós temos hoje dois clientes em São Paulo e a gente está indo forte para prospectar mais. Pergunto lá, esses anos de conquistas estão celebrados por uma campanha institucional. Um belíssimo filme, por sinal, parabéns. Trabalho de gente grande. Comente sobre a campanha, comente sobre o filme. Olha, eu acho que a gente não podia, com 21 anos, ter um aniversário careta, vamos chamar assim. Então, a gente usou um pouquinho do humor, da leveza, de sermos uma agência independente há 21 anos. Então, é isso que a gente fala. Quando você completa 21 anos, no ditado popular, você vira gente grande. E é isso que a gente tem. A gente tem 21 anos de grandes cases, de grandes clientes, de grandes histórias, de grandes profissionais. E isso é um ditado que a gente usa no nosso mercado. Você vai no trabalho bacana, você vai no trabalho de gente grande. E você vai falar, peraí, a gente não vai aproveitar isso para 21 anos. Então, a gente até brinca, sabe que a maioridade hoje, jurídica, não é mais 21. Mas é o que todo mundo imagina. Você fez 21 anos, você está na maioridade. Então, a gente aproveitou esse gancho. E aí, a gente também roda esse conceito para a parceria de gente grande, para parceiros como você, por exemplo, pessoas que estão na nossa história. História de gente grande, funcionários que estão com a gente há 15 anos. Então, a gente pegou esse conceito de gente grande, a gente está rodando ele em vários assuntos. E é isso, 21 anos é um trabalho de gente grande, a gente está aqui. Nascemos, crescemos e acontecemos independentes. Imagina agora, então. 21 é nossa essência. E se está no DDD, no DNA nem se fala. Carioca raiz, que leva o orgulho do Rio além de qualquer fronteira. A gente é do Brasil. 21 anos. A agência 3 é uma agência full. Exatamente. A gente chega nessa data, sendo uma agência full, com expertise, nosso DNA digital cada vez mais forte. A gente também celebra esses 21 anos com duas parcerias muito fortes que nós fizemos com a Kido, com a Nação Digital. Cada vez mais, nosso ecossistema digital é mais completo, mais forte. Então, hoje a gente consegue levar para o nosso cliente todas as soluções digitais, todas as inovações que acontecem no mercado. Então, hoje é um investimento muito alto que nós fazemos, seja com os nossos profissionais próprios, seja através de parcerias, para que, mais uma vez, a gente tenha esse ecossistema bem completo, bem perfeito e rodando o digital para o nosso cliente. Você está auxiliando os seus clientes nessa transposição digital, por exemplo? Bastante. A gente trabalha de uma forma de atender nossos clientes de um jeito muito próximo. Então, essa proximidade faz com que a gente entenda as dores dos nossos clientes, as necessidades. E, sim, a gente atua para ser parceiro lado a lado. Então, quando a gente vê uma necessidade grande, como é que a gente pode atender e em que área que a gente vai atuar. Então, a gente sempre provoca nossos clientes, leva, sim, muita inovação digital, muita transformação digital e apresenta muitas ferramentas. Então, a gente tem uma troca muito, muito grande. Mas é isso, é uma provocação constante, é uma troca muito forte para que a gente realmente ajude nossos clientes nessa transformação digital, sem parar. metaverso. Muito se fala em metaverso hoje. Sim. Fale o que é e como utilizar nas boas oportunidades para os seus clientes, para os seus negócios. Então, o metaverso subiu de patamar quando o Facebook mudou o nome. Então, ele sinalizou para o mercado que agora a coisa, a brincadeira é bastante séria. Então, a gente já vê a presença de algumas marcas. Então, o que a gente fala no nosso dia a dia é um caminho sem volta, é essa presença virtual, essa experiência virtual cada vez mais forte, com novas tecnologias, e as marcas têm que se inserir nisso. Uma coisa que a gente fala muito é que tem que se inserir de um modo nativo. Então, seja a partir de você fazer associações com jogos, jogos como Fortnite, por exemplo, marcas que estão fazendo associações com jogos, criando ambientes virtuais para que estejam. Mas é muito importante que, mais uma vez, tudo seja feito de uma forma muito nativa. Não adianta alguma marca querer entrar sem uma estratégia. Então, o que a gente fala é o porquê que essa marca tem que entrar, como essa marca vai entrar, e qual é o jeito que ela vai entrar para ela estar conectada a esse consumidor. Porque todo consumidor que vai para o ambiente virtual e quer viver essa experiência 3D ao máximo, ele é uma pessoa que é muito ligada à tecnologia. Então, tudo tem que ser de uma forma muito conectada e muito ligada. Então, o metaverso é um caminho sem volta, mas principalmente é entender como entrar ali, como fazer parte dessa linguagem. A Agência 3 é uma agência de grandes clientes, nós sabemos. Dentre eles, L'Oreal. Como está a gestão de relacionamento da agência com esse cliente e a gestão de relacionamento com os demais clientes? Então, a gente tem agora uma felicidade. A gente acabou de ganhar um prêmio super importante. É o terceiro prêmio que a gente ganha de atendimento ao consumidor junto com a L'Oreal. Porque a gente faz a gestão das redes sociais, todo o relacionamento do consumidor com todas as redes sociais da L'Oreal, que são clientes e parceiros incríveis. E a gente chegou pelo terceiro prêmio consecutivo de atendimento ao consumidor. Então, a gente tem um case muito poderoso de saque de SocialCRM na Agência 3, que a gente está começando a descer para outros clientes. Mas hoje nós temos mais de 30 pessoas que estão nessa unidade de negócios voltada para o SocialCRM com muito sucesso. Então, hoje é uma expertise que a gente tem. Nós já estamos há três anos na L'Oreal indo para o quarto ano. Então, o case é bastante sucesso que nós temos para a L'Oreal. Nós já comentamos que vocês, a Agência 3, têm bons clientes. Mas sempre é importante mais um, dois. Algum ganho novo, de cliente novo, que você acaba de alcançar? E qual o campo do mercado que você gostaria de entrar? Boa, ótima pergunta. Bom, vamos aproveitar que esse é um cliente muito, muito fresco, fresquinho, que acabou de entrar na agência. A gente acabou de conquistar a holding do grupo Pão de Açúcar. Então, quando a gente fala do Pão de Açúcar, é o que eu falo. Ele é uma marca mundial e eles estão crescendo. Então, essa é uma conta que a gente vai ser, por falar, agência full. A gente vai ser agência full do grupo da holding Pão de Açúcar. A gente, esse ano também, a gente conquistou o IB, Estudos Resseguros do Brasil, recentemente. A Lozano, do Grupo Bradesco. E a Rede Temil, que é do Grupo Profar. Então, esse foi um ano de bastante crescimento. Então, a gente é um ano que a gente é acreditado. Quanto mais sorte a gente tem, é porque mais a gente trabalha. Então, a gente continua trabalhando muito, muito forte, com uma equipe incrível. Então, a gente, graças a Deus, teve bons resultados, muito bons resultados esse ano. Mas há alguma área do mercado que você não tem um cliente e gostaria de chegar lá? Olha, Raul, sendo bem sincero, a gente ama varejo. Então, varejo é uma área que a gente tem alguns clientes. Mas, se você perguntasse hoje, a gente tem conversado com redes de grandes varejos. Então, essa é uma área que, hoje, a gente está em contato para trazer para a agência. Realmente, foram grandes, grandes varejos, onde os mercados... Então, essa é a área que a gente, nesse momento, está focada. Podemos aguardar, portanto, um ano de 2022 muito ativo por parte da Agência 3. Com certeza. Até nós já estamos trabalhando para a Agência 2.022, de trabalho, de orçamento e tudo. E, sim, bem acelerado. Estamos muito otimistas com o ano, sim. Meu amigo Paulo Castro, CEO da Agência 3, sediado no Rio de Janeiro. Muito obrigado, você, em grandes nomes. Para a gente, é sempre uma alegria recebê-lo. A honra é toda minha. É um orgulho, em nome da Agência 3, dos meus sócios, de toda a equipe. 125 pessoas que estão ralando junto comigo. Então, agradeço a elas e muito obrigado pelo convite. Muito mesmo. Até a próxima. Até a próxima. 21 é nosso século. E nossa conexão com o tempo é total. A gente é geração Z. Tecnologia e inovação diverso. São mais de duas décadas contando histórias e fazendo história. Parece muito? Você ainda não viu nada. 21 é nossa idade. Madura como nunca, verde como tem que ser. Na cor e no jeito. A gente é always better. Transformação constante. Nascemos, crescemos e acontecemos independentes. Imagina agora, então. 21 é nossa essência. E se está no DDD, no DNA nem se fala. Carioca raiz, que leva o orgulho do Rio além de qualquer fronteira. A gente é do Brasil e do mundo. 21 é nosso ano. O ano de quem acredita que o melhor sempre é possível. O passado nos inspira. O presente nos motiva. E o futuro? Só vem que a gente te conta no caminho. Agência 3, 21 anos. Trabalho de gente grande. Agência 3, 21 anos.